Tô te olhando, pra ver cada passo. Por que, Leidy, assisti as brigas de camarote? Ela era comigo, eu só ficava assim olhando, ó. Não, não era comigo. Não, agora é sério. Então quando alguém citava o meu nome, presente! Então, tem uma teoria. Duas. Aí você me fala se é verdade. Esse BBB, a galera adora ficar em volta da briga. Adora. Aí é, um, pra isso, pra ver se vai ser chamada em algum momento, se vai ser citado e aí vai poder se lançar. Ou, pra assistir mesmo, entretenimento. Pra assistir, aí vai pra assistir. Isso não tem nada a ver com a Uê, ó. Igual a segunda vez. Só pra nada a ver. Não quer nem ver. Daqui a pouco, você se mete automaticamente, aí você vê, tá no meio lá do Uê todo. Tava de calcinha, só tinha lá aqui, ó. E foi, uma loucura. Tá acontecendo aqui, gente. Loucura. Ai, é muito bom, gente. Brigas de se assistir presencial. Ai, meu Deus, agora um gigante aqui, né? Agora um gigante. Esse é grande. Muito. Vamos lá. Mais um, hein? É um, é dois, é três. E... A piscina com roupas. Esse take aqui, eu acho que vai aparecer em todos os vídeos do BBB24. Vai aparecer em todos. Até o final dos tempos. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Roda aí. Ah, que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Vai lá, catata, as coisas. Ah. Com um tempão ensaiando, né? Com um descuião. Uma grande loucura tribal. Uma grande loucura tribal. Grande loucura. O Babador chegou a descer, ó. Você ficou ensaiando esse momento, né? A descer, o Babador, mais ou menos, mais ou menos. Não, pesei a mão ali, pesei a mão. Pesou. Você se arrependeu? Não, jogar as coisas dele na piscina, sim. Na discussão, não. Na discussão, não. Porque era convivência, nas de ando, era embaixo. Agora, jogar as coisas dele na piscina, sim. É, talvez não foi seu melhor momento, mas... Isso, pesei, pesei. Mas é isso, né? Às vezes a gente realmente passa um pouco do ponto ali na hora da raiva. Como você já viveu lá, você sabe que a gente chega num limite. Atravesei o limite. Eu acho que o importante é isso, é você, assim, sair. E se você realmente não gostou de se ver naquela situação, você fala... Porque se não gostei, eu vou te reconhecer. Eu falo, tem que se reconhecer. É isso, não gostei, ponto. E vida que segue, sabe? Eu acho que isso é assim que funciona e faz parte. A gente passa do limite, às vezes, com raiva, triste. E acontece. Agora, o Davi chegou a encher um balde de água. É, né? Eu fiquei sabendo. Já pensou se tu acorda com uma abaldada de água na cabeça? Eu fiquei sabendo disso. Eu pensei que ele ia trazer minhas perucas. Eu pensei que ele ia pegar minhas perucas. Menina, a Lani deu até umas ideias da maquiagem, de quebrar. Não, se fosse eu, ele ia acabar lá e escrevesse as minhas maquiagens. Eu não vi ainda esse vídeo, tem que ver. Eu não vi ainda. No final das contas, eu não fiz nada. Mas tudo bem, né? Passou. 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 Passou.